Meu nome é André de Rose, eu sou escritor, palestrante e professor de yoga há 33 anos. E eu vim falar sobre um curso que acontece na nossa escola todos os anos, chamado Gama Gama Parikrama. O Gama Gama Parikrama, ou como a gente carinhosamente apelidou de Gama Gama, é uma prática que não é tradicional, mas ela é baseada numa prática dos Nathas, uma meditação tântrica, e essa meditação é improvisada, é moderna, mas a parte interessante é a seguinte, enquanto a meditação Nathra é feita em cima dos pontos cardeais, numa referência interior, e cada uma dessas coordenadas você faz o acesso a um espaço mítico, e dentro de cada coordenada você tem uma força específica que habita ali, o norte tem uma força, o sul tem uma outra força, o leste tem outra força, por exemplo, no leste você tem Indra, que é relacionado ao Senhor dos Céus, mas atrás de você você tem o oeste, que é Kubera, então um representa o consciente de onde vem a luz, a luz do sol, e o outro representa o inconsciente. Nessas duas coordenadas também existem devis, dez delas elaboradas nas dez direções do espaço, ou seja, as oito direções do espaço, leste, oeste, norte e sul, noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste, e mais em cima e embaixo, compondo então dez direções espaciais, e cada uma delas também com um potencial, contando uma história, contando um conjunto de ideias que são estabelecidas dentro da mente da pessoa que medita, para que ela possa alcançar o estado desenvolvido pela técnica. Então, por exemplo, em algumas dessas coordenadas, coordenadas, a coordenada que expressa a leveza, por exemplo, que é representada inclusive pela leveza da poesia, então para compreender a poesia você tem que estar leve. Nessa coordenada a gente se apropria de um determinado exercício corporal que traz para dentro da pessoa, traz para dentro da mente da pessoa, subjetivamente, a apropriação daquela coordenada, daquela leveza. Então a gente faz um exercício relacionado com leveza e traz para o praticante a sensação. Na meditação nata isso não tem, esses exercícios corporais não compõem a prática tradicional, mas quando a gente coloca os exercícios corporais, a gente sente fisicamente aquela coordenada e traz isso para dentro de você, para dentro da sua meditação, trazendo a sensação física e não apenas uma referência mental. Então as práticas corporais acopladas a esse tipo de meditação são um reforço. É uma inovação, é uma prática desenvolvida por mim já tem uns oito anos, talvez nove anos, e tem dado muito certo, as pessoas têm chegado para mim com muito entusiasmo, falando que é fantástico, é muito legal, e apesar de não ser uma prática antiga e tradicional, ela é baseada numa prática tradicional e antiga, ela vem com essa inovação, e muitas pessoas, como têm gostado, estou trabalhando com isso ultimamente para trazer para as pessoas essa surpresa, essa coisa legal. Então eu espero que com esses poucos minutinhos eu tenha explicado um pouco o que é a meditação que a gente vai fazer aqui, nos cursos que a gente dá na escola, e se estiverem interessados é só entrar em contato conosco, no site deve ter todos os detalhes, no Facebook também a gente vai colocar a informação, e aqui na escola, telefonando, 3812-7371 e 2476-1000, ou então entra pelo site, que é o site do Espaço Marral, então é www.espaçomarral.com.br, e o site, lembrando que Espaço Sem o Cedilha, com C, então é Spaco, e Marral com H, M-A-H-A-L, tá? Um abraço para todos, e liguem, vocês vão gostar. Um abraço, tchau, tchau.